É o Leonardo Lara, é? É o Leonardo Lara que esteve com esse homem, que desapareceu da cidade. É o Leonardo Lara que esteve com esse homem que desapareceu depois de prestar depoimento à polícia. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Leonardo Lara aqui, enquanto a Grace tá atrás dessa... Léo, tá me ouvindo? Ô amigo, boa noite. Léo, posso te pôr no ar aqui só pra tirar uma dúvida rápida? Léo, você chegou a falar com um homem que prestou depoimento, um depoimento meio contraditório em alguns pontos, apareceria na câmera de segurança, ainda que é mantida em sigilo total pela polícia, e ele hoje, depois que o corpo apareceu, ele sumiu da cidade? A polícia estaria atrás dele pra prestar mais esclarecimentos? É isso, Léo? É, ele se diz inocente, mas o comportamento depois que o corpo apareceu, chamou a atenção dos policiais, pra dizer o mínimo. Ele prestou o depoimento mais longo até agora, viu, Bate? Foram cerca de três horas de interrogatório, nesse tempo todo ele entra em contradição algumas vezes, principalmente quando questionado o que ele fez depois de cruzar pela Vitória e pelo motociclista, no flagrante da Câmara de Segurança, que nós chamamos a atenção ainda na sexta-feira passada, quando a imagem mostra que alguém passa atrás da Vitória e chega a cumprimentar a menina. E ele confirmou isso na entrevista exclusiva pro Cidade Alerta, ele disse que tem o costume de cumprimentar todo mundo, e que só por isso olhou pro casal, como ele chama, e cumprimentou. O fato é que ele passa 30 segundos depois, a garota vai na mesma direção. Quando eu disse pra ele que esse intervalo era de apenas 30 segundos, ele retrucou na hora. Ele disse, não, foi mais tempo, só que na imagem que eu assisti ao lado do doutor Nathanael... É, não é essa imagem não, viu, gente? Essa imagem que o Léo Lara tá dizendo, deixa eu ao vivo, por favor, porque a imagem que o Leonardo Lara tá dizendo é uma imagem que só ele assistiu, é uma imagem secreta que só ele assistiu. Isso que o Léo tá narrando não tem em nenhuma imagem de câmera de segurança divulgada até agora por nenhum programa de televisão ou site de internet. É uma imagem que o Léo, com uma fonte dele, o Léo garantiu pra essa fonte, nós vamos respeitar de não divulgar essa imagem. Mas o Léo viu essa imagem e talvez com o que esse homem disse, talvez com o que aparece na câmera de segurança, a polícia pode ter muita dúvida ainda do que ele tá dizendo, se é verdade ou não, né? Exatamente, Bart, é um ponto de interrogação gigante, porque a imagem que nós tivemos acesso, só a polícia assistiu. E nessa imagem tem um reloginho muito nítido, e aí você consegue ter exatamente o horário refazendo os passos dos envolvidos. Então, só pra lembrar, esse homem que passa atrás da Vitória, e isso ele admite que passou, cumprimentou a garota, ele morava em Jundiaí, tá? Ele se mudou recentemente pra charqueada pra viver com a mãe, e o depoimento que eu colhi de moradores da região é que a própria mãe entra em atrito com ele de vez em quando e ele dorme na rua, que a mãe não aceita certos comportamentos dentro de casa. Ah, o Léo, peraí, esse rapaz é o que ficou rodando na viatura da polícia no domingo? Exatamente. Quando ele foi colocado dentro da viatura da polícia, causou um grande alvoroço entre os moradores, porque ele já tinha um comportamento que levantava atenção, digamos assim, né? As pessoas chamavam a atenção das pessoas, as pessoas quando perceberam ele dentro da viatura da polícia civil, houve todo esse alvoroço na cidade. Por isso, Bate, que eu fiz questão de ouvi-lo pra ele também se defender, e foi o que ele fez. Ele se diz inocente, carrega dentro de si a certeza. Foi o que disse na entrevista. Agora, se ele não vai aparecer pra repetir, a situação muda de tom. Mas nós temos essa confirmação de que, depois que o corpo foi encontrado, ele teria sido procurado. Como testemunha ainda pra prestar mais esclarecimentos, e já não estaria mais na cidade. Isso teria deixado a polícia intrigada, é isso, Léo? No mínimo, intrigada. Só que, assim, vamos dar a chance de ser um grande mal-entendido. É alguém que não tem celular, é alguém que vive de pequenos bicos, então pode estar trabalhando em alguma chácara, em algum local mais distante, e simplesmente nem sabe o que a gente está noticiando aqui desde o início do programa. Isso pode acontecer. Você é um trabalhador, inclusive a polícia, no domingo mesmo, Bati, quis montar esse quebra-cabeça da rotina dele, foi a uma residência onde ele prestou serviços. Eu voltei lá também pra ouvir a patroa, e ela disse que foi um excelente profissional. Agora, Léo, você acha que ele disse que a menina Vitória foi pro sentido da lanchonete ou pro sentido da rodovia pra voltar pra casa dela? Ele disse que não viu, Bati, e é isso que chama atenção. Como que ele não viu se a imagem mostra ambos indo no mesmo sentido em um intervalo de menos de um minuto? Já o motociclista alega que ela teria dito que iria pra lanchonete, só que ela pega o sentido oposto, e o próprio motociclista não arranca a moto imediatamente depois de se despedir da garota, e ele também vai naquela direção. É o que revela a imagem. É, ou seja, você tem parte das testemunhas dizendo que a menina foi pra um lado... Recupera pra mim as imagens da delegacia aí, por favor, Edu. Me corta lá pra câmera da delegacia a movimentação. Parte das pessoas dizendo que a Vitória foi pra um lado, e a outra parte dizendo que ela foi pra outro. Então, alguém tá mentindo das testemunhas. E mais? Isso a gente pode saber. Pois não? Mas uma testemunha falando em carro prata, que seria um carro que até esse momento não passa nem nessa imagem que nós divulgamos, nem na imagem que eu assisti na íntegra. Esse carro prata, ele não aparece na principal imagem de câmera de segurança que se tem. Então, tem testemunha que diz do carro prata, e tem a outra testemunha que fala que ouviu os gritos de socorro, mas que não viu como ela teria sido abordada. Então, as testemunhas ouvidas até agora, formal ou informalmente, elas não ajudam a fechar o inquérito até agora de uma forma muito definitiva. São muitas peças que faltam nesse quebra-cabeça, e a polícia, a partir do corpo, ela espera dar um salto na investigação. Porque o que a família reclama é que não apenas não é informada, como também não tem fatos novos. Então, agora, com o corpo, a expectativa é que a investigação possa, assim, avançar, primeiramente, ouvindo as pessoas que já falaram uma vez, para saber se agora vão entrar em contradição ou revelar algo a mais. Agora, é isso daí que você viu, é uma matéria que nós vamos exibir já já, a primeira entrevista da mãe, depois do corpo ter sido localizado. Ô, Léo, agora, você vendo o local onde o corpo foi localizado, você tem mais ou menos noção da distância do ponto onde ela teria sumido até lá? Bate, é exatamente a direção que o cão farejador, que o Cidade Alerta, levou lá, na terça-feira, apontou, saindo da oficina mecânica, onde ela é vista, pela última vez, às 23h e 23h da noite do domingo, na câmera de segurança. Então, ela segue naquela direção. Só que o cachorro, em determinado ponto, não conseguia mais indicar o rastro, porque era um cachorro especializado em encontrar pessoas com vida. Então, é como se o odor dela sumisse em um ponto e a gente não conseguiu ir além. Mas me parece que é um caminho rápido, um caminho rápido do ponto da suposta abordagem até o local onde, infelizmente, o corpo foi encontrado. Agora, você acha, Léo, a polícia está suspeitando, pelo menos até agora, e você, como é o repórter mais bem informado desse caso, junto com a Grace, com o Dionísio e a Fabíola, de que ela teria sido morta num local e depois desovada nesse ponto onde foi encontrada hoje. Você acha que isso tem verossimilhança? Você acha isso factível? Sinta no fato de o corpo ter sido envolvido em uma capa protetora de colchão. Então, isso cria, entre os policiais, a suspeita de que ela teria sido levada para uma casa, que é onde teria um colchão. Mas, por outro lado, Bate, quando eu soube dessa informação por uma fonte, eu logo lembrei que, durante as buscas no canavial, eu passei por pelo menos dois colchões no meio do canavial. Então, assim, não se pode, nesse momento, cravar exatamente nem a cronologia, nem os fatos. Os exames do Instituto Médico Legal vão ser importantíssimos. Nesse momento, a gente costuma dizer que o corpo fala. Então, os exames vão revelar exatamente quanto tempo antes ela teria sido morta, se foi nesse local ou não, em que circunstâncias, inclusive se houve violência sexual. São muitas perguntas sem respostas, mas eu, pelo que conversei com algumas fontes, daria como certa a hipótese de que ela não foi morta ali, não. Ela foi levada mesmo já sem vida. Por outro lado, Bate, tudo muito rápido. Foi coisa de 40 minutos, uma hora. Até porque outra informação que a gente traz na reportagem daqui a pouco é sobre a localização do celular dela. O celular dela. Ah, já acharam a localização dele? Exatamente. Informação que a gente também traz na reportagem em primeira mão, que a antena que captou os últimos sinais do celular da Vitória fica em Piracicaba, ou seja, na cidade vizinha, a charqueada. E eles desligaram tão rapidamente o telefone, Bate, que quando a mãe liga, quando a mãe percebe que a filha não voltava para casa e fica preocupada, óbvio, e liga, essa chamada nem aparece mais na quebra do sigilo telefônico, porque o celular já tinha sido desligado, o celular já tinha sido praticamente destruído, enquanto aquele número, correto? Então foi tudo muito rápido. O celular acontece essa tragédia com a Vitória e o celular dela já vai parar em Piracicaba, que é a cidade vizinha. Então a gente já imagina que a pessoa teria um carro ou uma moto, ou teve o apoio de outra pessoa. É realmente difícil, nesse momento, de cravar a cronologia dessa tragédia, Bate. O Léo, agora você está me dizendo um colchão, é isso? Parte de um colchão estava envolto a ela? Era a capa protetora de um colchão. E você não se lembra que na primeira busca, que a gente estava acompanhando ao vivo com a Grace, nós chegamos numa casa, nós passamos por uma área de canavial, de repente, quando um homem vê a movimentação da polícia e da família, da nossa equipe chegando, esse homem sai correndo e deixa a casa vazia para trás. E essa casa tinha uma cama em cima da mesa. Não é estranho, Léo? Exatamente. Uma cama numa posição estranha, nem que na mesa. Essa casa, até hoje pela manhã, a família ficava se perguntando, porque queria uma busca melhor nessa casa. E reclamava que a polícia não teria dado a atenção que precisava, até por conta dessa fuga, que a Grace narrou ao vivo no Cidade Alerta. A equipe se aproximava, quando, de repente, uma pessoa sai correndo. Quem era essa pessoa? O que fazia numa casa com cara de abandono? E outras construções também. Nós fomos numa usina que estava há décadas sem ocupação, e ali descobrimos, Bate, que aconteciam rituais, principalmente aos finais de semana, lembrando que o sumiço foi um domingo à noite. Então, a família se fez muitas perguntas ao longo desses dias. A polícia não respondeu, nem informalmente, nem com ações. Porque, por exemplo, não se fez uma perícia nessa casa, Bate. Será que agora vão fazer? É importante. Eu vou voltar já com você, Léo. Parabéns aí pelo trabalho excelente.